Bem-vindos ao Mágico do Preto Especial e no programa de hoje vamos falar sobre Camandhi, lendas do universo DC Camandhi. Aqui o volume 1 e 2 que tem as edições 1 a 13 do original do Jack Kirby. Foi lançado lá nos anos 80 e que nunca veio para o Brasil. Pois é, essa história do Camandhi, ela, bem, antes de tudo é aquela coisa, o segredo que eu tenho, que não é um grande segredo, obviamente. O segredo que eu tenho para tudo que eu leio, tudo que eu assisto, é não criar expectativa. Tentar não criar expectativa, não ficar vendo o trailer a todo momento. Eu nem assisto o trailer, mas ver o react do trailer, do teaser de não sei o que, que não dá em nada. Isso só ajuda a fomentar cada vez mais. Nossa, eu quero ver isso, quero ver aquilo, quero ver aquele outro. E a nossa mente vai muito além do que qualquer coisa que um diretor possa fazer. Principalmente, várias mentes, trabalhando juntas em prol de uma expectativa impossível. Então eu tento não criar expectativa de nada. Eu tento ir atrás daquilo que eu acho legal e vou lá, tento assistir com o mínimo possível de aviso prévio, por assim dizer. Mas tem coisas que não dá para fugir. E Camandhi foi uma delas, porque, bem, desde os anos 90, quando eu comecei a ler, a ler, a colecionar quadrinhos, eu tenho a história do Camandhi como uma lenda que existe um personagem no universo DC, de um universo ou de um futuro pós-apocalíptico, onde esse garoto, ele está vivendo numa terra completamente destruída. Baseada, obviamente, em planeta dos macacos. E, bem, eu tenho isso desde sempre, que eu vou acompanhando. Eu sabia que tinha sido lançado alguma coisa no Brasil, mas nunca fui atrás, porque eu sabia que era pouca coisa. Enfim, Camandhi foi criado pelo Jack Kirby em 72. Entre 72 e 78 foram lançadas 59 edições, sendo que 40 delas tem a mão do Jack Kirby. E as três últimas, né? 38, 39, 40, não foi nem ele que escreveu. O roteiro dessas três últimas edições é do Gary Conway. E aí, até 59, nas 19 edições seguintes, eu não fui atrás para ver quem era exatamente. Mas, enfim, essas 40 primeiras edições, que vão ser publicadas aqui nesses volumes da lendas do universo DC, elas vieram para o Brasil apenas uma vez pela Editora Ebal, que foi, ela ainda publicou o número 1 e os números super saltados entre o 48 e o 52, né? Não me pergunte por que foi esse salto enorme. Mas, enfim, foi só isso que a Editora Ebal publicou, a Editora Ebal é redundância, mas a Ebal publicou aqui no Brasil. Com o passar do tempo, o Camandhi, e bem, o próprio personagem, ele foi cancelado em 1978, não por baixas vendas, mas porque a DC estava sofrendo por uma crise, foi o momento que ela foi vendida, inclusive, já falei sobre esses problemas aqui no canal, mas que vários títulos foram cancelados. Camandhi foi uma delas, e bem, o personagem, que não tinha quase nenhuma ligação com o universo DC, vai ter, acho que na edição número 19, 20, mais ou menos, ou seja, no próximo encadernado, provavelmente, eles vão encontrar uma roupa do Superman, sendo adorada, mas não existe quase nenhuma relação com o universo DC, ela se desenvolve de forma independente, e talvez por causa disso, ele foi sendo deixado de lado, ele foi deixado para escanteio, até porque esse tipo de cenário, ele é muito dos anos 70, estava muito em profusão, o Vani fazia muito sentido. O próprio Camandhi, ele foi, o universo DC, né, os editores da DC pediram para o Jack Kirby trazer alguma coisa que não fosse Planeta dos Macacos, porque eles não conseguiram a franquia do Planeta dos Macacos, que a própria Marvel começou a desenvolver, o Jack Kirby pegou uma história que ele criou nos anos 50, que era para ser uma tira de jornal e que nunca foi lançada, e transformou nisso, que é o personagem. Enfim, com o passar dos anos, ele tem várias referências, ele é mencionado como se o universo, o futuro dele existiu, depois o futuro dele não existiu, Crise das Infinitas Terras, nos últimos anos apareceu e não apareceu ao mesmo tempo, ele foi mencionado mais uma vez nos Novos 52, e teve uma série muito legal, que é o Desafio Camandhi, que faz, bem, ele faz, ele comemora o aniversário, uma edição em 12 partes, onde cada equipe criativa, cada edição tem uma equipe criativa diferente, e eles não sabiam o que acontecia na próxima nem na anterior, ou só tinham o gancho, e tinham que trabalhar com isso. Foi uma edição que eu comentei aqui, saiu em 2017, e ela é frenética e divertida, e cheia de ação, e coisas bizarras acontecendo. Gostei muito, e esse foi o meu contato com o personagem, o meu primeiro contato direto. Então tinha todas as expectativas possíveis. E bem, quando eu leio essas duas primeiras edições, já comprei as duas logo de uma vez, eu posso dizer que eu gostei pra caramba, e realmente, talvez, ela não seja para o público atual, ou as pessoas que estão acostumadas com os quadrinhos atuais, elas têm que ter um olhar mais de contexto. É a década de 70, então a gente tem o desenho do Jack Kirby, que não é um desenho bonito, ele tem toda a dinâmica dele, ele revolucionou os quadrinhos, mas o desenho do Jack Kirby não é bonito, então o pessoal que está acostumado com o desenho atual talvez não goste, e tem uma verborragia, tem um excesso de textos, caixas de textos, contextualizando o que é, o que não é, como vocês podem ver por aqui. Porém, apesar disso, e isso não atrapalha a leitura, é uma história muito divertida. Ela é, como essa história que eu falei mais recente, ela é completamente frenética. O Kamand é um carinha que saiu de um bunker, que estava junto com o avô dele, foram os últimos dois sobreviventes desse bunker, que ficou debaixo da terra durante muito, muito tempo, com, depois de algum cataclisma nuclear que destruiu, teoricamente teria destruído a terra, quando ele sai, ele descobre que o mundo é povoado por animais, e esses animais estão divididos em várias regiões, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, olha só o mapa, que é bem interessante, e aí você tem os leões, você tem os tigres, você tem ursos, depois vai aparecer, tem os ratos, tem os gorilas, a cidade dos gorilas, aqui no meio, a comuna dos gorilas, reservas de selvagens humanos, os humanos perderam completamente a capacidade de, ou não completamente, talvez, mas perderam muito da sua capacidade de racionalização, enquanto os animais são racionais, os humanos são irracionais, eles viraram os animais, eles são maltratados, eles são escravizados, tal qual o planeta dos macacos. Os únicos humanos que existem, eles são da América do Sul, que é a cidade do povo nuclear, aconteceu alguma coisa lá na América do Sul, agora existem humanos, e eles foram recebendo baixas doses de energia atômica, e aí eles acabaram ganhando superpoderes, porque, obviamente, se você recebe, se você não morreu por causa de uma explosão atômica, você ganha superpoderes, pelo menos era o que acontecia nos anos 60 e nos anos 70. Enfim, nesse cenário todo, que é um cenário bem divertido, bem interessante, para um jogo de RPG perfeito, e que lembra também alguma coisa, embora com animais, com animais antropomorfizados, lembra um pouco do Storm, que também é da mesma época, dos anos 70, esse mundo pós-apocalíptico, onde a sociedade está dividida, regrediu a níveis diferentes, e um personagem da nossa época começa a viver e se confrontar com essas questões. animais, enfim, olha só, eu achei bem interessante, ele funciona como uma história de viagem, o Kamand, ele vai viajando de costa a costa nos Estados Unidos, vai e volta, a gente conhece essas várias espécies de animais, e elas têm características específicas, de acordo com mais ou menos o que a gente acha, que são os tigres, que eles são perigosos, as cobras são traiçoeiras, os gorilas, eles são mais parecidos com os humanos, e querem fazer o domínio total, se bem que os tigres também, eles são super territorialistas, os leões, eles são mais nobres, e é nessa, os ratos, eles estão caminhando pelos cantos, e fazendo armadilhas, e são, a própria narrativa do Jack Kirby, também traz novidades para a época, com várias splash pages, várias, o próprio quadro, os quadros, eles são maiores, eles são um pouco diferentes, tentando trazer a ideia de um filme, de uma dinâmica de um seriado, talvez, já que Planetas dos Macacos também teve seriado nos anos 70. Enfim, foi, eu já estava esperando uma coisa boa, porque eu gosto do Jack Kirby, eu gosto das ideias que ele tem, ele está, nesses anos 70, produzindo, criando várias coisas, principalmente, eram os deuses astronautas, na sua versão Marvel e DC, seja o quarto mundo, seja os eternos. Mas, para além disso, aqui, ele trabalha com esse tropo do mundo pós-apocalíptico, que é muito em voga nos anos 70, principalmente, com teorias, com a questão da natureza sendo destruída, ainda estava iniciando essas discussões em relação à preservação da natureza, mas tem a questão da energia atômica também, a gente já sabe dos problemas da energia atômica, depois das explosões das bombas atômicas, estamos vivendo durante a guerra do Vietnã, a guerra do Vietnã, que provoca várias mortes, também provoca a destruição das florestas do Vietnã, com o tipo de ataque que eles provocam, tem o lado dicotômico de guerra entre Estados Unidos e União Soviética, então, tudo isso é a base para o Jacobi criar, seja lá os Eternos, o quarto mundo, seja esse cenário de guerra, de intensa guerra do Kamand. Enfim, gostei. Vamos ver, aqui a gente tem, como eu disse, até a edição número 13, a próxima deve ir até a edição número 20, então, vão ter quatro números ainda pela frente, quer dizer, seis, num total, para trazer todo o Jacobi, todo o Kamand do Jacobi, e aí vai faltar as edições, vão faltar 19 edições, né, edição número 41 a 59, sem contar duas outras, duas ou três especiais, que foram lançados só depois numa revista especial, de revistas canceladas da época dos anos 70, de 78, porque já tinham sido produzidas as outras três edições. Enfim, não sei o que vai ser nessa fase final do Kamand, espero que seja publicado aqui no Brasil, porém, eu sei que nos Estados Unidos isso ainda não foi publicado, o que pode ser problemático. Apesar disso, no entanto, Kamand, do Jacobi, tudo isso foi publicado nos Estados Unidos, tudo isso já foi recuperado, então, vai ser facilmente encerrado ainda esse ano de 2022, acredito que em 2022 ainda, até o final do ano, a gente tem toda a lenda do universo do DC Kamand encerrada. Enfim, é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papel do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do Galo, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, comentem, se vocês leram Kamand, gostam do personagem ou não, a gente conversa nos comentários, além disso, me sigam no Instagram, arroba o preço do Galo, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, eu já falei isso. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast de eu e amigos meus, a gente fala sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios atemporais, Spotify, Anchorage, e Nick da Amazon, qualquer compra do Nick da Amazon, ajuda muito o canal, então, ajudem o canal, comprando pelo Amazon, comprando Kamand ou qualquer outra coisa pela Amazon. Enfim, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos. Tchau, tchau.